Bom, vamos lá? Vamos começar? Vamos. Vamos? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, agradecer a presença de todos. Eu disse aí um pouco mais cedo para quem não estava aqui que para mim é o dia a dia, abrir Zoom, só que hoje a gente tem aí clientes e alguns amigos, além do pessoal do time da Iris. Eu estou aqui celebrando um dueto com o Vinícius, então eu coloquei o meu nome do meio. Eu nunca ouvi que ele me apresento como Marcos Brígido, mas hoje eu coloco aí o nome do meio. E eu pedi para ele não colocar o primeiro. Qual que é o teu primeiro, Vinícius? Marcos, Vinícius também, meu nome. Aí ia ficar complicado, Marcos, Vinícius, Marcos, Vinícius. Então combinei que eu coloco Vinícius e ele não coloca Marcos. Um pouquinho da... Se nós não tivermos pergunta, nós vamos parar quando não tiver mais pergunta, porque eu comentei para o Vinícius que ele só apresentaria alguma coisa quando ele sentir que é melhor colocar um slide lá para embasar melhor a resposta. Então nós não faremos uma dinâmica aqui de ficar mostrando uma apresentação, o famoso PowerPoint denso, que é algo que eu já usei muito, gosto cada vez menos. Eu gosto mais dos bate-papos, desde que a gente consiga ter um bate-papo interativo. E vocês podem fazer perguntas aí via chat, eu vou direcionando para o meu xará. Outro recado é agradecer aí a Fabiana. Ela sabe que eu sou muito transparente, então não diria que a parceria depende muito dela, não fosse realidade. Então ela toca... Fabiana Polegato é baseada no Brasil, é parte do time da SAF, e nos ajuda aí em todos os processos. Então quem já é cliente e está conosco aqui sabe que ela foi fundamental. E também a do Fábio, o Bom Cristiano, que me brinda hoje chegando para a área, que foi a pessoa que nos conectou. Todos vocês sabem que nós somos um escritório vinculado à XP, mas nós não temos exclusividade no mundo internacional. E nós escolhemos a SAF como parceiro principal. E isso começou com o Fábio, que trouxe o pessoal da SAP Europa, que faz um belíssimo trabalho também, diga-se de passagem. Mas aí dentro do que eu tenho concepção do modelo ideal para os nossos clientes, conversei com a ajuda do Luiz Scaliante, um cara super preparado no mercado, e decidimos seguir com o SAF. Então obrigado também pela conexão vinda do Fábio. E aí, Vinícius, fala um pouquinho de você, um pouco da SAF, e depois eu rapidamente falo da Iris e a gente começa adiante aqui. Por favor. Vamos lá, obrigado, Marcos. Obrigado pela introdução, obrigado pela participação de todos. Vai ser um prazer falar com todos vocês aqui nesse bate-papo. Espero que a gente, mais do que tudo, a gente consiga agregar valor para vocês, falando especificamente sobre investimentos internacionais, o tema quando fazer, e tudo que gira em volta disso, dos investimentos internacionais, etc., que é o que a gente vai comentar. Então, só rapidamente, aqui sobre mim, eu nasci e cresci em São Paulo, eu estudei aí, estudei em São Paulo, na USP e na GV, eu trabalhei, quando morava no Brasil, eu trabalhei no Itaú BBA e no Safra, trabalhei em mesa e depois na área de renda fixa, depois me mudei para a Alemanha, trabalhei com private equity e já estou aqui há três anos na Suíça, moro em Genebra hoje, fazendo a gestão de investimentos, a carteira de grandes clientes. Antes eu também tive uma experiência e morei fora nos Estados Unidos e aqui hoje na Safra eu faço parte, sou sócio da empresa e faço parte do comitê de investimentos, onde participam eu e mais três pessoas. A Safra também, rapidamente, a gente é uma empresa que foi fundada por dois irmãos, Maurício e Alberto Safdie, que eram da família do Banco Cidade aí no Brasil, que foi vendido para o Bradesco em 2001. Eles também tinham um banco em Nova Iorque, chamado Commercial Bank of New York, e tinha um banco aqui na Suíça, que chamava Banco Safdie, o banco que levava o nome deles, um típico banco suíço, Private Banking Wealth Management, onde eles tocaram desde 1987, que foi quando eles saíram de São Paulo e vieram aqui para Genebra, até 2007, antes deles saírem do banco, um pouco antes de ser vendido. Montaram esse Family Office, justamente para fazer gestão de investimento para grandes clientes, sempre na esfera internacional. Então, a gente faz aqui uma gestão de investimento de contas de clientes no mercado internacional em diversos tipos de ativos, ação renda fixa, investimentos alternativos em diversas regiões, Estados Unidos, Europa, Ásia e outros países de mercados emergentes. E a gente tem essa sinergia muito grande, é uma parceria que a gente, também a gente agradece vocês, Marcos, Luiz, Fábio, e todo o time da Iris, com quem a gente já tem trabalhado desde o final do ano passado, inclusive, a gente já tem falado com diversos clientes, a experiência tem sido super boa, então, vai ser um prazer aqui, Marcos, fazer esse bate-papo com você e espero que a gente possa contribuir com todo mundo que nos assiste. Legal. Então, vamos lá, rapidamente também, do lado da Iris, eu, toda vez que nós temos a companhia de um gestor, o Jordão passa a bola e eu tenho que falar de Iris, né? Outras pessoas falam, mas... E cada vez eu acabo falando de um jeito, eu não consigo pensar em falar alguma coisa sobre a Iris da mesma forma, né? Mecânica. Mas um recado que acho que sempre faz parte do contexto é que nós vamos além de investimentos. A outra coisa é que investimentos é meio, né? Pode parecer algo um pouco estranho, mas nós somos a Iris investimentos e investimentos é meio e não fim. E isso faz toda a diferença, porque considerando investimentos como meio, a gente foca em entender por que do dinheiro, por que a decisão de acumular. E isso nos obriga a pensar, tá bom, então eu tenho que gerar reflexão para o cliente, eu quero acumular, porque em algum momento eu não quero aposentar, que é o que acontece em geral, mas eu quero viver de renda. Eu posso até, por algum momento, não estar em atividade profissional, mas é diferente de aposentadoria. Então, o termo que a gente usa é independência financeira. E um outro ponto que é importante, que nos levou a escolher SAF, é a possibilidade de fazer um trabalho a seis mãos. Então, também poderia ser muito óbvio, né? A Iris trazer um cliente, qualificar um cliente e levar até a SAF, mas não é óbvio no mercado que a gente vai construir uma gestão de portfólio a seis mãos. Com todo o conhecimento que eu tenho da SAF, ainda assim, eu arrisco dizer, de uma maneira muito modesta, mas também transparente, de que ninguém conhece tão bem o nosso cliente como nós, porque nós somos um integrador. Então, é fundamental que a gente coloque as premissas. Ajude a SAF, ajude o Vinícius, ajude a equipe. Ele vai falar um pouquinho mais da equipe e do modelo de serviço, mas ajude na qualificação. E aí, isso faz com que as prioridades mudem. A gente tem cliente que chega até nós buscando o que é mais comum, né, Vinícius? Eu tenho já uma posição offshore e eu quero ganhar em eficiência. Ou eu não tenho e estou preocupado com o cenário Brasil. Só que não é raro a gente encontrar que o principal caminho, a maior prioridade, não é começar por aí. Nós temos dentro desse painel convidado nosso, que é cliente, que nós ajudamos a concluir que ele não deveria começar. Por quê? Em função da realidade que ele tem, do plano de compensação, do cenário de stock option. Então, a gente decide por sim, decide por não. E isso é fundamental. Não é colocar um cliente para a SAF, a SAF vai lá, vai convencer naturalmente de fechar o negócio. Não é isso que a gente estabeleceu. Então, isso a gente conseguiu enxergar na SAF e tem funcionado bem. Um trabalho a seis mãos. E já fazendo o link agora com o tema, você já começa aqui, corroborar, divergir, tá, Vinícius? Eu não quero... A gente combinou algumas coisas, mas a gente combinou tudo, tá? Normalmente, as pessoas buscam solução offshore para se proteger contra a desvalorização do real, porque elas acham que uma moeda, por outro lado, pode ter uma valorização maior. Então, é o mundo da... Eu não quero ficar 100% posicionado nessa que se desvaloriza. Eu quero buscar ganho com outra que se valoriza. tem a questão da diversificação, que com a democratização desse mercado, tem bastante gente entendendo que consegue resolver as questões por intermédio de exposições locais. O que significa isso? Você tem uma carteira local e você consegue ter exposição a ativos internacionais. É uma forma que não é diversificação geográfica, é diversificação de ativos, né? E a questão da acumulação por objetivos específicos, por exemplo, educação de filhos. E aí eu pego esse gancho para dizer o seguinte, imagina o cenário, o Brasil está voando, o governo tem aprovação máxima, seja no curto, médio ou longo prazo, os técnicos que olham para a curva de juros, que não estão vendo nada de absurdo, não estão vendo abertura, não estão vendo crescimento de taxa, não estão vendo o cenário cinza ou negro em nenhum cenário futuro. E aí significa, então, que eu, como investidor, não farei alocação internacional. Ora, eu vou entender a realidade do cliente, vou verificar quais são os projetos de vida, vou verificar que ele tem um filho e tem uma filha. A filha foi para o exterior e ele sequer pensou nessa hipótese. E ele tem um filho menor. Qual a probabilidade desse filho decidir estudar fora? Hoje é diferente do que era há 10 anos. E há 10 anos é diferente do que era há 20 anos. Faz sentido ele parar, refletir e dizer o seguinte, farei uma poupança, entre aspas, para que eu tenha o funding na moeda forte que eu preciso. e o Brasil está voando. Então, eu, esse tema que eu, não fui eu que estabeleci, mas eu gostei, eu não concordo com a tese que existe um momento certo para começar. Eu concordo com a tese de que existe a qualificação correta para se fazer. E eu posso qualificar e determinar. Sai correndo para fazer alguma coisa. Você não tem nada offshore, mas sai correndo. Qual que é o teu ponto de vista? Você concorda mais com o que eu não? Eu concordo. Obrigado, Marcos. Eu acho que existem diversas razões, como você bem disse. Acho que existe essa razão, e você deu um exemplo super pertinente de filhos. Existem também aqueles profissionais que têm stock options fora e que necessariamente eles já têm essa visão e já veem a importância de ter uma parte do seu patrimônio fora. Tem o próprio conceito, aqueles conceitos de um planejamento, uma proteção patrimonial. Existem muitos clientes que fazem os investimentos no mercado internacional para ter essa proteção. Existe o conceito aquele, a gente vai para o conceito básico de diversificação. Mesmo os Estados Unidos bombando, a gente vê que americanos investem em outros mercados também. E aí segue o mesmo exemplo. Mesmo o Brasil bombando, não é o caso agora, espero que a gente tenha um governo com aprovação, etc. Acho que esse seria um tema para uma próxima conversa, mas é a própria diversificação de portfólio. Porque se acontecer algum tropeço no meio do caminho, pode ser que o preço dos ativos, eles caiam substancialmente e você está com todos os seus ovos na mesma cesta. Então, até para uma diversificação de portfólio, é super importante. E até, Marcos, alinhado a esse tema, tem uma pergunta que eu sempre comento com investidores nessa missão que a gente tem de fato, com a democratização dos investimentos, principalmente no mercado internacional, é de tirar alguns mitos que os investidores têm. E acho que o primeiro, acho que a gente não precisa reforçar tanto que, infelizmente, investimentos no mercado internacional, antigamente, não muitos anos atrás, eles, em algumas vezes, eles eram usados para fins não cashier. Então, a gente teve mensalão, petrolão, etc., e sempre ouvia, porque é offshore do fulano, offshore do sujeito. E aí, talvez poderia ter uma conotação negativa e que, gente, não é só para isso. E, aliás, na maioria das vezes, hoje, os investimentos no mercado internacional são muito mais do que o que vinha sendo feito no passado, é muito mais diversificação dos objetivos, da qualificação que o Marcos vem dizendo. E aí, uma das perguntas que os clientes geralmente fazem é qual é o melhor momento mesmo, por conta do câmbio. Então, falando especificamente do câmbio, hoje está a cinco e alguma coisa. Puta, será que vale a pena? Chegou a seis. Não, mas no começo do ano passado, ele estava a quatro. No final do ano anterior, ele estava a três e oitenta. O que eu digo é que sempre deveria ser um momento baseado nos seus objetivos. Claro, tem cliente, Marcos, que vocês olham e estudam os objetivos, conversando, não faz sentido mesmo. Às vezes, tem necessidade de liquidez, não pode ter um horizonte de investimento mais a longo prazo, etc. Tem alguns casos que não faz sentido mesmo. Mas, para aqueles que fazem, não adianta ficar esperando uma situação do câmbio. Porque o que acontece? Dez anos atrás, eu digo, ou onze anos atrás, Marcos, não sei se você vai lembrar, a gente tinha um câmbio de 1,60. Uma paridade dólar. Dólar real. E aí, o que foi acontecendo? O real foi depreciando. E aí, isso era quatro anos atrás, então, no final de 2017, eu não tenho os números de cabeça aqui, mas o dólar real estava a 3,30. Aí, a gente brasileiro, não, mas chegou a 1,60, porque a gente teve o boom das commodities, etc. Você lembra que o real se apreciou muito. O dólar tinha ido até um patamar de 3 e pouco, voltou para 1,60. Bom, está 3,30 agora, quatro anos atrás, então, está caro. Aí, passa mais um ano, chega no final, está 3,60. Ah, ainda está caro. Aí, passa mais um ano, está 3,80. Passa mais um ano, está 4. Passa mais um ano, está 6. Então, se a gente ficar esperando o melhor momento para mandar o câmbio, pode ser que a gente esteja numa onda contrária, e que o real vai se depreciar, e o brasileiro perde o poder de compra, porque é isso, perde o poder de compra. Aí, eu digo, qual que é o pior cenário, Marcos? O pior cenário é se o nosso cliente, ele vai lá e manda os dólares quando, por exemplo, estava a 6, quase 6, certo? Mas, espera aí, baseado na análise, no planejamento financeiro, que eu sei que vocês fazem, vocês definem, junto com o cliente, uma alocação para o mercado internacional, certo? Que vai, que pode ser pouco, 5, 10, 15, 30, 50, 60. Imagina um cliente que ele está começando e ele manda 30%, Marcos. Imagina que ele manda 6, ok? Aí, agora o câmbio vai para 5. O que acontece? Ele fala, putz, eu mandei no pior momento, né? Está a 5. Mas, espera lá, vamos pensar que ele tem um portfólio que, em muitas vezes, ele quer manter o poder de compra do portfólio dele, certo? Porque ele quer se aposentar ou ter um dinheiro para passar para as próximas gerações, etc. O que acontece quando o real, ele se desvaloriza? O brasileiro perde o poder de compra. Por quê? Porque, se você vai viajar, obviamente, as coisas ficam mais caras, né? Se você tem um filho estudando fora, fica mais caro. Se a sua aposentadoria, você quer mudar para Portugal, para Miami, vai ficar mais caro. Se você compra produtos no mercado local, eles ficam mais caros, né? Então, você vai comprar um iPhone, você vai comprar um computador, você vai comprar um carro, que as peças são importadas, elas ficam mais caras. Então, o real se desvalorizando significa uma perda de poder de compra. Então, voltando para esse cliente que ele mandou 30% quando estava a 6, ele deveria ficar feliz, porque os outros 70% dele, ele ganhou poder de compra. Entende? Então, claro, existem várias estratégias, o preço médio, de ir mandando aos poucos, etc. Mas, só para voltar para o tema da nossa conversa aqui, eu concordo que, sempre, baseado, obviamente, se o cliente tem esse objetivo e tem esse potencial, sempre seria um bom momento mandar o dinheiro. É, eu tenho dois casos que eu lembro agora. Um cliente que tem posição fora, que estabeleceu um número de câmbio. Quando bater 5,90, eu vou trazer para cá. Por que isso não nos preocupou? Porque ele tem recurso e tem liquidez aqui. Mas, jamais ele poderia fazer isso se ele estivesse muito próximo da necessidade de uso do capital aqui, e que ele precisasse internalizar esse capital. Outro caso, então, também não foi tão ruim. Outro caso é um cliente que eu atendi por alguns anos, equatoriano, e aproveitando que ele vem de uma outra cultura, eu perguntei, desde quando ele investia nos Estados Unidos? Ou fora do Equador? Ele falou, sempre, desde que eu comecei a investir, eu tive algo no Equador, depois eu tive uma passagem para o Chile, coloquei alguma coisa, fui o principal executivo do Walmart no Brasil, coloquei alguma coisa em reais, e sempre nos Estados Unidos. Então, você já tem uma pizza aqui, você já tem, essa coisa fatiada em mercado. O brasileiro, e é muito de quem tem um pouco mais de idade, menos do que são mais jovens, carrega um home bias mais pesado. Então, em função disso, é que acaba decidindo por fazer ou não fazer. Concordo contigo. Então, toda hora é momento. Agora, vamos lá, Vinícius. Eu investi, o que acontece no dia a dia, seja investimentos locais, internacionais, as pessoas falam o seguinte, bom, em cima desse cenário, eu quero enviar recursos. Elas querem executar, mas se a gente fizer aqui uma análise um pouco menos ampla, mas pensar que até mesmo o offshore, ele merece um planejamento, diz para a gente, se eu falar que eu vou mandar 500 mil dólares, uma conta pessoa física, vou mandar para uma PIC, diz para a gente o que é PIC, alguns podem não saber o que é, barra offshore, e qual que é a diferença de investir? Ou seja, estou falando do veículo, não é pensar se vai ser SAF, ótimo, porque o Marcos indicou, SAF é uma empresa com reputação, parceiro da Iris, mas e aí, eu invisto na pessoa física ou jurídica? Diferenças? Sim, vamos lá, é, a gente, e esse é um ponto super importante para a gente, porque como a gente pega muitos clientes, que eles vão ter essa primeira experiência, a gente acompanha no passo a passo, que é esse, é o ponto que eu acho que a gente criou muita sinergia, né Marcos, que é algo que vocês já fazem no local, né, vocês acompanham o cliente, não só na parte de investimentos, mas no caminho que ele vai percorrer, né, então, é, existem algumas diferenças, é, investir na pessoa física, na pessoa jurídica, que elas vão, desde a parte tributária, até a parte de proteção patrimonial, e, é, de uma eventual sucessão, tá, então, assim, o que a gente vê, se o cliente, ele investe na pessoa física, o tratamento, e isso, a gente está discutindo, em meio a uma proposta, né, que, que foi, é, apresentada pelo, é, pelo Paulo Guedes, né, para mudar, é, essa parte de tributação, então, possivelmente, algumas coisas possam, possam mudar, mas como que funciona, no momento, um cliente, que ele investe, através de uma pessoa física, significa, o Marcos, vai lá, abre uma conta, na Suíça, uma conta nos Estados Unidos, e faz os investimentos dele, a cada mês, que o Marcos, recebeu, um dividendo, de uma empresa, que ele comprou, de uma ação que ele tem, um juros, de um bond, ou, que é, chamado debênture, no Brasil, que ele, ele recebeu, ou, se ele vendeu, algum ativo, e teve um ganho de capital, ou seja, o que é, ganho realizado, um Realized Profit, ele precisa recolher, a DARF, no mês seguinte, tá, e aí, aí começam as ineficiências, tributárias, né, por quê? Bom, primeiro que você precisa recolher, se você tiver vários investimentos, e recebe, né, e tem esses Realized Profits, todo mês, você precisa recolher a DARF, todo mês, isso já é um trabalho operacional, né, ou para o próprio cliente, ou para um contador, e vai custar caro para o contador fazer isso para você. Segundo, esse Realized Profit, ele, na verdade, ele tem a base em reais, então, se, além de, imagina que a gente comprou a ação da, o cliente comprou a ação da Apple a 100, para ficar simples a conta, tá, e aí ele vendeu a 110, então ele teve 10% de, de performance, de rendimento, certo? Mas, nesse momento, ele comprou a ação da Apple, quando o câmbio estava a 5, o Real dólar, depois o câmbio foi para 6, ou seja, ele ganhou no câmbio também, porque ele mandou a 5 e 6, sobre esse rendimento que ele fez de 10% das ações da Apple, ele ainda tem o rendimento dessa variação cambial, então ele paga sobre a variação cambial. Outra ineficiência, se no mês seguinte, ele tiver, o câmbio voltar para 5, né, ele não consegue compensar esse imposto que ele pagou, sobre essa variação cambial negativa que ele teve, então, uma outra ineficiência, tá, e, além disso, ele, não tem o juros sobre juros, né, porque se você vai pagando o imposto, você vai perdendo uma parte dos seus rendimentos, que se você não precisasse, você ia ter esse, esse imposto que você pagaria, você teria ele reinvestido, e aí tem o juros sobre juros, juros compostos, que a longo prazo fazem muita diferença, tá, isso seria mais na pessoa física, na pessoa jurídica, o que a gente vê é que muitos clientes fazem uma PIC, como o Marcos falou, que é uma private investment company, que é simplesmente uma companhia, simples, tá, que é aberta geralmente em, em ilhas, mas podem ser abertas em países também, como o Luxemburgo, pode ser uma empresa suíça, depende muito do objetivo do cliente, mas com o intuito de utilizar essa companhia para fazer os investimentos, então seria como o investidor, ele tem 100% de participação em uma empresa, ou ele pode fazer uma participação com esposa, com marido, com filhos, etc, dá para colocar uma, fazer um planejamento ali, e ele investe através dessa empresa, qual é o primeiro benefício? É que há o diferimento de imposto, então ao invés de ter que recolher todo mês, caso haja uma realização Realized Profit, ele consegue ter esse diferimento, até ele tirar esse dinheiro da companhia, então caso ele tenha uma distribuição de dividendos da companhia dele, que pode ser a Marcos Company, PIC, S.A., ou uma redução de capital, tá, então existe essa eficiência tributária, além de ter um planejamento, que essas companhias já permitem que se coloquem beneficiários, já se permite que se faça uma estrutura ali, algumas simples, outras mais complexas, que podem ter trust, podem ter fundos, etc, tudo isso para atender o objetivo do cliente. Ok, não vou mudar de assunto, depois eu vou trazer, não tem uma pergunta do S, se tem mais uma afirmação correta dele, mas eu já fiz uma brincadeira com alguns clientes, que chegavam para mim e diziam o seguinte, eu acho que eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos, Orlando, Celebration, Miami, enfim, diferentes lugares, por 250 mil dólares, eu dizia que não existe isso, não existe um imóvel de 250 mil dólares, não Marcos, você não está entendendo, eu estou em conversa com o corretor, tem um imóvel, 150, 300, enfim, qual que era a brincadeira que estava por trás disso? É que não é simplesmente você falar que você vai comprar um imóvel, a pergunta é, você compra na pessoa física, você compra na pessoa jurídica, nós tivemos cliente que não nos posicionou, tomou uma decisão, enviou dinheiro para comprar e sabe qual foi a solução? Pede o dinheiro de volta, volta para a física, abre uma PIC e compra pela PIC, então, um recado que tem que ficar forte para todo mundo, é que no offshore, que é um mercado muito mais desenvolvido do que o mercado local, doméstico, um shore, como queiram chamar, é um mercado sofisticado e mais complexo, e aí a decisão de veículo influencia muito no resultado final, eu vou, antes de seguir no meu comentário, trazer aqui a contribuição do OES, ele disse o seguinte, que tem um aspecto, ele até colocou, não colocou no Q&A, então, acho que todo mundo viu aí, tem um aspecto que a diversificação não cobre, os venezuelanos há 30 anos, se estivessem diversificados dentro do praí, perderam tudo, os argentinos agora, enfim, sempre, ele está, estou entendendo que ele está corroborando conosco, sempre tem que ter uma diversificação geográfica, sempre tem que considerar, a questão é, nós vamos chegar lá, é que para determinados montantes, não faz sentido você ter a própria PIC, então, não estou querendo jogar contra aqui, você acabou de dizer, olha, seja por um aspecto de, não é difícil lembrar, gente, ou é proteção patrimonial, e ou tributário, e ou sucessório, tá, esses são os motivos, só que alguém que tem 100 mil dólares, você recomendaria abrir uma PIC, se não tem tendência a fazer novos aportes, Vinícius? Tem 100 mil dólares, e o custo da PIC, o custo de manutenção, abertura, sim ou não, nesse caso, faz sentido? A grosso modo, sem avaliar o detalhe. É, o custo acaba ficando alto, né, para um montante desses, E avaliça, e avaliça o que seria o melhor, o melhor veículo. É, porque geralmente, você analisa o veículo, para as vantagens, e as desvantagens que você tem, né? As vantagens, a gente acabou de falar, né? A desvantagem, nesse caso, de ter uma estrutura, que você tem um custo, né? E o custo, se ele gira em torno de, quase 2 mil dólares, se a gente está falando de 100 mil dólares, a gente está falando de 2%, né? Então, 2% do capital, todo ano, ele sai como custo. Claro, se as oportunidades fossem de ter 50% ao ano, né? Esse 2% não ia fazer, não ia fazer nem cócegas, né? Mas, não é o que acontece, né? E esse 2% acaba machucando a performance da carteira. Ok. O Tiago coloca aqui, se as despesas de viagens ao exterior podem reduzir o imposto desses lucros. Eu vou até pegar o gancho, Tiago, obrigado pela sua pergunta, que é o seguinte, a gente fala, e perceba do jeito que a gente coloca aqui, o Marcos e eu, que como os clientes fazem, né? Porque sempre a orientação final, né? Da parte tributária e sucessória, a gente acompanha os nossos clientes, mas elas são feitas por advogados, tá? Então, o que a gente vê, eu vou te responder dessa forma, o que a gente vê de clientes, tá? É que geralmente, essas despesas de viagens, elas não são deduzidas, tá? Mas, sempre é bom confirmar, cada cliente confirmar com o seu contador, e, para aqueles clientes que têm uma empresa, né? Uma PIC, eles geralmente fazem isso fora da PIC, para não considerar que seria uma distribuição de dividendo, que seria uma despesa do acionista e não da empresa, mas isso teria que, sempre precisa da corroboração do contador ou do advogado. Tem uma outra pergunta, Marcos, de quando a gente estava falando sobre a reforma tributária, tá? Sim. Do Carlos, que, Carlos, provavelmente, você fez essa pergunta quando eu estava falando do diferimento de imposto, né? Na PIC, e algo que a gente está acompanhando, tá? Do jeito que essa proposta está escrita, as estruturas usuais de hoje, ela, isso iria mudar, tá? Mas, bom, essa foi uma primeira proposta, que, provavelmente, vai ter muita coisa ali alterada, então, a gente está monitorando, e, juntamente com uma empresa que a gente costuma fazer, recomendar, né, para os nossos clientes, a gente está acompanhando de muito próximo, quais seriam as alternativas. E a recomendação, e eu só repito, tá? A recomendação que eles nos deram hoje, porque a gente também está preocupado com isso, tá? É que, por enquanto, não fazer nada, e esperar até a gente ter novidades, né, do que vai ser alterado nessa proposta, mas, fique tranquilo que a gente está monitorando isso, e se tiver alteração, a gente vai passar para os nossos clientes, tá? Vinícius, antes de seguir, tem mais algumas perguntas aqui, vou lembrar, né, proteção patrimonial, tributário, sucessório, você está certo no seu comentário, mas, esse projeto de lei, nada tem a ver, por exemplo, com uma mudança sucessória. Exato. no português, claro, que é quando você não tem, por exemplo, você está só no Brasil, não tem seguro de vida, não tem previdência, e quando a gente vai para fora, e você tem uma família, que tem um bom nível de recurso, e você tem uma offshore, o que acontece é que facilita muito, né, o inventário, e todos devem entender que inventário no Brasil, onde todos nós aqui moramos, residimos e conhecemos, é diferente de inventário fora, então, a PIC, só pela questão sucessória, ela já tem a sua valia, tá, só para também não tirar muito, o Otávio, ele falou que, ele fez uma pergunta, depois mais abaixo, ele falou que entende que 100 mil dólares é pouco, mas se a gente fosse fazer uma conta aqui, assumindo que o Otávio tem a resposta de que 100 é pouco, mas não tem a resposta do que é o mínimo, né, a gente deveria, que conta fazer, sei lá, se eu tenho 500 mil dólares, eu vou ter um custo de 2 mil dólares ano, que não é um custo aí, que impacta tanto percentualmente, seria esse número, 500 mil dólares como mínimo, para abrir uma PIC? É, é justamente a conta, a gente fazer os prós e contras, os benefícios, né, versus as despesas, né, então, eu vou até juntar com a pergunta do Mário, que ele pergunta se geralmente são abertas em paraísos fiscais, tá, se sim, onde? Geralmente, o que a gente vê de clientes é que eles abrem ou em BVI, que é a British Virgin Islands, ou em Bahamas, ou a gente tem uma outra ilha que é de Neves, por quê? Porque geralmente, nesses locais, não tem o imposto, né, porque se um dos benefícios, né, para brasileiro, é de abrir uma PIC para ter o diferimento de imposto, e depois só pagar quando retornar, seria ruim se pagasse no próprio local, né, então, por isso que esses lugares são usualmente utilizados, mas dá para se abrir também em Luxemburgo, dá para se abrir também em uma companhia na Suíça, dá para se abrir em outros locais, tá, como na Escócia, e a gente viu alguns casos que, que para clientes fez sentido, tá, Mário? E aí, voltando, Otávio, isso depende do custo, então, uma empresa em BVI, geralmente, ela vai custar, vamos considerar 2 mil dólares, então, a gente vai fazer a conta, o Marcos diz 500 mil dólares, se a gente dividir 2 mil por 500 mil dólares, vai dar 0,4%, significa, do seu retorno, do retorno dos seus investimentos, você vai ter que subtrair 0,4, se for 250 mil dólares, você vai subtrair 0,8, e assim vai, então, depende, é puramente uma conta de, o mais, né, o seu revenue, quantos que você vai receber, ganhar dos seus investimentos, mesmo, menos as suas despesas, tá, então, não tem o montante mínimo, e eu digo isso, porque tem, eu já vi, alguns, alguns clientes, né, que não vou julgar os investimentos, mas que alguns clientes faziam alguns investimentos mais no mercado de ilíquidos, que tinham retornos por volta de 25, 30% ao ano, não vou julgar os investimentos, mas vamos acreditar que isso é verdadeiro, se você fizer uma, uma PIC para 100 mil dólares, né, e pagar 2% por um retorno de 30%, acho que ainda tá ok, então, é muito do, do objetivo, né, que o cliente vai fazer, só para completar, uma empresa em Luxemburgo, vai custar muito mais do que 2 mil, vai custar cerca de 8 mil dólares, 10 mil dólares, aí o montante mínimo, ele varia, ok? Sim, mas aí já é uma complexidade maior, tá, avance, correto, nós tivemos, os casos recentes, eles, né, foram diferentes entre si, isso vai trazendo riqueza, no entendimento, eu já acompanhei esse mercado offshore há bastante tempo, mas teve uma cliente, que disse o seguinte, para um, para um office nosso, não, mas, veja, eu tô satisfeito no país que eu tenho conta corrente, eu tô satisfeito com o banco, sabe, a minha família já investe, eu só tô satisfeito com muita coisa, tá bom, mas, quem é a pessoa que cuida dos seus investimentos? Ah, a pessoa que cuida dos meus investimentos é o banco tal, não, esse é o banco que você tem a conta, quem é o seu advisor? Ele representa você, ou representa o banco? Essa fotografia, acho que é fácil de entender, aí eu te pergunto, um cliente nosso que já tenha, vamos pegar aqui um caso bem feliz, né, ele já em algum momento, abriu uma PIC, numa jurisdição correta, compatível com a necessidade dele, abriu uma conta corrente, num belíssimo banco, só tá faltando alguém que trabalhe de forma independente pra ele, como é que a gente pode ajudar essa pessoa, que já tem tudo isso pronto, menos o advisor? Perfeito, bom, é exatamente aí que a gente entra, né, a gente, é, é uma empresa independente aqui, então a gente não tem laços, né, de dependência com nenhum banco, a gente tem parceiros aqui, então os principais bancos da Suíça, e alguns nos Estados Unidos, e outros na Europa, onde os clientes, eles podem, e aí até, é, respondendo uma pergunta, que foi feita aqui, até tá como anônimo, é, mas, a gente faz a gestão, independente do banco, onde ele estiver, claro que a gente precisa ter alguns laços, de, de parcerias comerciais com esse banco, né, mas, é, os principais bancos daqui da Suíça, a gente já tem, e o cliente, ele abre uma conta lá, e a gente, pega o, a, a gestão, é, discricionária. Como é que funciona o passo a passo, Marcos? A gente, faz esse, essa gestão de forma personalizada, o que que significa? A gente faz, é, quando a gente tá tudo pronto pra começar, inclusive a gente tem, é, uma reunião na sequência, a gente faz uma reunião pra, de fato, entender perfeitamente o que a família, né, espera com aqueles investimentos. Cada um tem os seus objetivos, né, alguns tem objetivos de, como você disse, de guardar pra um filho, ou de aposentadoria, é, ou de deixar pra família, é, pros seus herdeiros, e por aí vai. E aí, é nesse momento que a gente conversa com esse cliente, né, pra entender os seus objetivos e fazer um mandato. É assim que a Safencoe, junto com a Iris, vai fazer a gestão de investimentos pra esse cliente, pra essa família, ok? Definido esse ponto, né, a gente, é, a gente começa a fazer a gestão, né, baseada nesse mandato, com diferentes classes de ativo, com diferentes investimentos, tá? Após esse primeiro momento inicial, né, a gente tem algumas reuniões frequentes com essa família, com esses clientes, até pra gente entender, se esses objetivos mudaram, né, porque a gente acredita aqui, que os objetivos dessa, dessa família, e os investimentos, eles têm que andar de forma, é, paralela, conjunta, todos têm que ir pro mesmo lado, porque é o que acontece, que a gente já viu. É, às vezes tem uma situação de uma família que ela tem, é, uma empresa familiar, ou é sócio de uma empresa, e tem uma geração de recursos, tá? Então tem um cash flow muito forte, ou seja, tem pouca necessidade de liquidez vindo de investimentos, ok? Só que aí, chega num determinado momento, que essa família vende a empresa, e aí o que acontece, tem uma injeção de liquidez muito forte, né, mas eles passam a não ter mais, esse cash flow constante, né, que são os dividendos da empresa. Então, pode ser que o perfil da carteira possa mudar, porque agora, essa família, ela vai depender dos investimentos, e não só das suas atividades, até começar uma outra, ou o ponto ao contrário, né? Então, imagina que a gente tem uma família que depende dos investimentos, e que de fato vai empreender novamente, que vai precisar injetar capital, né? Então, vai precisar tirar. Então, talvez a carteira precise ficar menos, menos arrojada, mais conservadora, porque a família já está tirando uma parcela disso para empreender. Tudo isso para dizer que a gente tem esse trabalho inicial para definir o mandato, e aí para a gente começar a fazer a gestão e ter acompanhamentos periódicos. Quando o cliente, respondendo a sua pergunta na prática, quando o cliente já tem uma PIC, já tem investimento numa PIC, ou numa pessoa física, a gente tem que entender qual é o banco, se já é um banco que a gente trabalha aqui na Suíça, ou nos Estados Unidos, tá? E aí, a gente simplesmente pega um mandato na conta, tá? Que é uma procuração para a gente fazer os investimentos on behalf of the client. Então, é por meio do cliente, né? A gente consegue ter esse poder, e claro que não é de tirar e colocar dinheiro na conta, mas só de fazer os investimentos. Esse procedimento, ele é muito simples, tá? Aí, Vinícius, uma questão que você me fez lembrar aqui é a seguinte, a gente comenta com o cliente, vou trazer um caso aqui que não tem nada a ver com offshore, mas uma família que tinha três filhos, todos adoráveis, muito amor em família, e a gente percebeu que em termos de governança, não existia ali uma uma relação tão equânime, financeiramente falando. Um ganhou uma casa, outro ganhou um apartamento, e outro não levou nada. Então, isso é, a despeito de uma situação absolutamente perfeita naquele momento, isso é cenário tempestável, né? Para ter uma morte, e você ter problema em família. Então, o nosso trabalho dentro da Íris, é sempre falar o seguinte, vamos ver como é que está, mas vamos nos preparar para os piores cenários, certo? Avaliando riscos pessoais e tudo mais. Um cliente que hoje esteja num banco lá, e que não tem um advisor, e faz um trabalho com a SAF, uma resposta que eu quero que eles tenham é a seguinte, qual a dificuldade para sair também? Eu não estou mais satisfeito com a SAF, tá, Vinícius? Eu assinei um mandato contigo, em quantos dias eu deixo de ser atendido por vocês, e volto na situação anterior, porque eu avaliei, você prestou contas, e eu não estou satisfeito. Qual que é a barreira de saída? Nenhuma. Nenhuma. O cliente pode simplesmente chegar para o banco e falar, sabe aquele mandato que eu assinei, em favor da SAF & Co? Quebra que eu não estou mais contente, eu não quero mais trabalhar com eles. E pronto. Todos os investimentos que a gente fez, continuam no banco, a conta do cliente continua lá, com todos os investimentos dele, e ele não precisa sair do banco, nem nada. Então, a barreira de saída, ela é muito baixa, né? Ela é quase inexistente. Ou seja, com isso a gente consegue celebrar a entrada, mas já está preparado para a saída, né? Sim. Por algumas experiências de quebra de contrato, sabe que os problemas surgem exatamente na quebra do contrato, né? Agora, qual que é o... A gente falou, o que deve estar claro já para todos, é um modelo de gestão de portfólio, é uma gestão discricionária, ou seja, a SAF teria, em tese, poderes para comprar, vender. É um trabalho, no entanto, a seis mãos, eu falei lá no início. A SAF não vai fazer nada sem a anuência do cliente. Mas, essa gestão de portfólio seria a partir de 500 mil dólares, eu sei. Mas qual que é o mínimo para alguém se tornar cliente da SAF? Não necessariamente partindo para uma PIC. Quais são as demais alternativas que os clientes da Iris têm? É uma boa pergunta, Marcos. Então, a gente vem do nosso histórico, inclusive da época de banco, de um público de ultra high. E aí, hoje, o nosso mínimo para fazer essa gestão personalizada que a gente tem conversado até agora, ele é de 500 mil dólares, ok? No entanto, a gente percebeu que com essa democratização dos investimentos que está acontecendo no Brasil, a gente criou uma solução onde clientes com tickets menores, eles possam também ter essa parte de investimentos no mercado internacional através da gente, tá? Então, como é que funciona? É uma solução que seria a partir de 50 mil dólares, então, respondendo pragmaticamente sua pergunta, tá? Onde esse cliente, ele pode abrir uma conta e tem lugares específicos que aí a gente diz, tem várias opções de lugares para abrir essa conta, tá? E esse investidor, cliente, ele investe num produto, num veículo nosso, tá? Que é justamente o espelho da nossa estratégia de gestão. Para os clientes acima de 500 mil dólares, a gente faz todo esse serviço personalizado. Então, claro que para o veículo não tem a personalização, porque são vários clientes que estão indo na mesma direção através desse veículo, que inclusive a gente costuma chamar de condomínio, né? É um condomínio onde todos indo. Então, não tem essa personalização e também não tem investimentos e líquidos. Então, investimentos em real estate, mercado imobiliário, em private equity, venture capital, isso não tem, até para a gente ter um veículo que seja 100% líquido também, né? Que o cliente, se ele decidir sair no dia seguinte, ele consegue sair. Então, é um veículo onde ele tem investimento em ações, tem investimento em renda fixa, tem investimento em alternativos, uma carteira global também, tá? E aí, não tem, eu entendo que não tem o fato gerador do imposto de renda, porque todo e qualquer benefício é reinvestido. Correto. Portanto, o PIC deixa de ser necessário. Aliás, para os montantes que a gente está falando, não teria custo-benefício, que é uma coisa que a gente avalia. Eu não sei o quanto está na tua mão aí, Vinícius. Se eu vou fazer uma pergunta, mas se você puder se preparar para mostrar uma coisa que é fundamental também. Qual o resultado, né? Eu tenho. Porque a SAC é a história da família, mas enquanto isso, eu vou colocar a pergunta do Otávio aqui, que é, para quem tem, né, o mandato da SAC, aliás, permite alocações apenas no nome do cliente, em uma conta criada no nome do cliente. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. você me explica, tá, Otávio? Se eu não responder, você me explica. Mas é o seguinte, a conta, a gente pega a gestão de uma conta, seja ela pessoa física, então é no nome do cliente, né, ou de uma conta pessoa jurídica, que é o nome da companhia do cliente, tá? Então é basicamente isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu não respondi, por favor, você... Eu não vou querer arriscar, eu desconfio o porquê da pergunta, mas o Otávio aí já, acho que ele consegue escrever um pouco mais. Vamos tentar, tá, enquanto isso, você tem o resultado aí? Tenho. Mostrando qual que é essa estratégia, né, a mais conservadora, a mais arriscada, a moderada? Tá, eu só preciso que você me autorize para eu compartilhar. Eu acho que a gente respondeu, né, Otávio, que você perguntou, o mandato para a Safencoe permite alocações apenas no nome do cliente e uma conta criada no nome do cliente ou no nome da PIC dele. Pronto, acho que tá liberado. Ok, ok, era isso. Vamos lá, então, eu tenho esse aqui, que é o resultado que a gente pegou com anos fechados aqui, que são cinco anos de track record, dessa carteira, desse veículo, tá, que a gente discutiu até agora. Vocês estão conseguindo enxergar, Marcos? Sim, sim. Ok. Então, esse aqui é o resultado da carteira que teve no ano passado, né, foi um ano super atípico, né, super interessante o ano passado. A gente vê que teve uma caída aqui em fevereiro e março, né, por conta do COVID, tá aqui os números, caiu do pico onde já esteve, né, até o Vale, ele caiu 13,7%, tá, mas no final do ano de 2020, é, o, a carteira fechou, é, uma performance de 14,6%, tá, no ano anterior, no ano de 2019, com 18%, no ano de 2018, que foi um ano super ruim, né, pro mercado financeiro como um todo, é, foi menos 6, é, menos 6%, em 2017, 16% e 2016, 7%, então, em média, né, Marcos, anualizado, é, teve um resultado de, de 9,5%, né, com uma volatilidade que é mais uma métrica nossa, né, de, de 9,9%, tá, então, eu acho que o que o investidor, ele precisa ter em mente, né, que é isso quando a gente discute perfis de risco, etc., é de fato, né, entender qual é o, o target, né, qual o objetivo de retorno vis-à-vis o risco, né, e o risco, acho que a forma mais, mais pautável, é, da, da métrica de risco é justamente esse, esse drawdown aqui, né, de ver, no pior momento, né, como que teria caído a carteira, né, Marcos, no pior momento teria 3, caído 3,7%. Eu concordo contigo, é o, é o que, na verdade, é o mais conservador, é a, é a forma de pensar mais conservadora na perspectiva do cliente, por quê? Exato. Falando com volatilidade, né, pode variar, X, Y, Z, mas a perda máxima, né? Exatamente. Legal, e eu, eu concordo, e a gente faz isso na Iris aqui também, no doméstico. É, não adianta o cliente chegar pra gente e falar, eu quero, é, ter como ganho, 5, 10, 15%, tem que discutir o seguinte, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme perdendo da inflação? Segunda pergunta, se você aceita perder inflação, se aceita perder capital, se aceita perder capital, que tipo de capital? Ah, eu aceito perder 5% em um determinado ano, e aí a gente começa esse mandato. Uma outra coisa, relembrando os casos, olha que curioso, né? Seria muito, muito comum, no mercado como um todo, qualquer pessoa aqui, qualquer convidado, falar que quer montar uma, ter uma exposição fora, e se partir pra montar uma carteira e sair fazendo alocações. Mas, nós temos dois clientes que a principal necessidade não é eficiência de carteira, era proteger as ações que eles tinham vested, ou não vested, eu quero que você explique isso, porque estava na pessoa física e isso poderia gerar um grande problema sucessório. O que eu estou falando? De pessoas que trabalham em multinacionais, que tem parte da compensação, a parte variável do plano de compensação, stock options, restricted stops, ações, propriamente ditas, e que recebem isso, ações vested na pessoa física. Isso é temeroso. Comenta um pouco sobre a solução que nós demos e por que que isso era nesse momento mais relevante do que até a eficiência em termos de investimento. É, eu, são dois riscos que existem ali, né, Marcos? Eu acho que existe, primeiro, o risco de concentração de portfólio mesmo. Então, quando um executivo bem sucedido, né, ele começa a ganhar muitas ações como bônus e acaba virando um percentual muito grande no seu patrimônio, isso é um risco de concentração, porque quando tudo vai bem ótimo, né, você consegue acumular, mas se essa ação cair e cair drasticamente, se você tem uma concentração muito grande, o teu patrimônio cai drasticamente, né, então é uma questão de diversificação que, inclusive, a gente deu uma solução e tem diversas soluções para isso, né, isso é estudado livres, até, você conhece, né, o Robert Tiller, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, isso mesmo foi seis anos atrás, ele inclusive fala isso numa dos cursos, que até tem aberto um curso muito legal no YouTube, que ele é professor de Yale, então tem esse o ponto de concentração e segundo ponto, que é de uma eventual falta, né, desse executivo, nos Estados Unidos, se você tem uma conta na pessoa física e tem ativos americanos, né, que é o caso desses clientes, então, se ele vem a faltar, pode ter um imposto, né, de um state tax, né, que é um imposto de herança que pode chegar até 40%, então, ao invés de ter as regras, né, brasileiras, que depende do estado, acho que São Paulo é 4%, acho que no Rio é 8%, ele precisa pagar esse imposto lá nos Estados Unidos que pode chegar até 40%, né, então são dois riscos e a solução que a gente deu para esses clientes é de fato de construir, montar uma PIC, integralizar essa PIC, ao invés de com dinheiro, integralizar com as próprias ações da empresa, tá, e aí vender as ações dentro da empresa. Qual o benefício disso, né, como essas ações, elas apreciaram muito ao longo dos anos, né, esses clientes geralmente eles vêm acumulando em muitos anos, existem dois efeitos, né, o efeito que o preço de custo da ação é baixo, né, e depois para vender o preço está alto, então tem um imposto alto ali, e depois também que como eu falei anteriormente, né, nesse painel, existe também o imposto sobre a variação de capital, né, então imagina, se esse cliente ele tem essas ações, né, a um dólar de três, ou um dólar de dois e meio, ele também tem essa grande apreciação do real e precisaria pagar imposto sobre a variação da variação, imposto sobre a variação cambial, então são dois impostos, e se ele integralizar dentro da PIC, ele vende, ele consegue também diferir, fazer os investimentos e diferir até quando ele sair dessa PIC, então é uma solução... só para deixar claro que você está falando em integralização, depois venda, assim, um desses clientes sabia que o integralizar não significaria vender, significaria passar a deter aquelas ações, o direito daquelas ações, sob a companhia que é de propriedade dele, certo? O outro cliente não sabia disso, então, inclusive essa pessoa que não sabia, ficou receiosa, não, mas eu não quero vender, eu acredito na companhia que eu trabalho, eu vejo o upside ainda no valor de crescimento, então, veja, sem prejuízo algum a gestão SAF, que lógico, essa pessoa não vai ter 100% dos ativos em uma única companhia, foi feita a integralização dessas ações, e no momento que o cliente entender que ele quer vender, ele vai vender, por quê? o Vinícius e a equipe vão estar sempre alertando, olha, você continua com uma concentração alta, agora é de 90%, agora é de 80%, por que não pensar um pouquinho fora da caixa, porque também não adianta se você tiver, se essa ação está dentro de um setor, na hora de você diversificar um portfólio, se você colocar outra empresa do mesmo setor, há uma correlação alta, então, inibe, inclusive, uma diversificação que vai ter que buscar outros setores, então, foi ótima a solução que a gente chegou, o Mário fez aqui, avançando, Vinícius, ele falou se essa rentabilidade do fundo, que você comentou, leva em consideração o câmbio ou tem rede cambial? Uma boa pergunta, Mário, esse fundo, ele é um fundo em dólar, não é um fundo que ele é disponível para compras no mercado brasileiro, hoje, pode ser que no futuro a gente vá ter, mas é um fundo fora, tem que abrir uma conta fora e investir fora, ok? Em dólares, então, toda aquela rentabilidade é em dólar, não tem nenhum rede cambial, então, é até uma boa eu pegar um gancho nessa sua pergunta, se você analisar essa rentabilidade, mais o câmbio, se você tivesse mandado, aí fica, fica muito maior, porque significa que você teria mandado seus reais, comprado o dólar, quando estava bem, em níveis bem abaixo de 5 e a rentabilidade só teria potencializado, é até interessante, só pegar um gancho aqui, Marcos, dos clientes, em março, tá? Quando o nosso portfólio foi, foi, chegou no vale, né, de cair, porque em fevereiro os portfólios estavam por volta de 4, 5%, tá? E eles chegaram a cair 13%, esse portfólio, que é o portfólio do nosso veículo, imagina o cliente com uma performance aqui fora de menos 10, tá? Que é uma performance muito ruim, mas num cenário de estresse. quando esse cliente ele olhava em reais, ele estava mais 20. Por quê? Porque só pela diversificação que esse cliente fez e mandando os dólares aqui pra fora e a gente fazendo a gestão, tá? Ele já tinha toda a desvalorização do real a seu favor nessa parcela, então essa queda de 10%, ela, ela ainda, olhando em reais, ele estava mais 20%, só com o poder da diversificação. Muito bom, Vinícius. Tem o, antes de colocar a pergunta do Otávio aí, ele está pedindo pra você colocar novamente o histórico, mas com dados de 2021, desde que a gente estava falando, eu trouxe a questão de estoque, restrito de estoque, ações, tem algo que eu tinha visto há muito tempo, por anos, não vi nenhum caso real, e depois da parceria com vocês, eu voltei a ter conhecimento de que seria possível, embora excepcional, que é a possibilidade de alguém que tem ações non-vested, também integralize isso na PIC. Sei que é muito particular, mas confirme pra mim, tem clientes safes beneficiando dessa solução. Exatamente, exatamente, Marcos, você pediu pra eu explicar das ações vested e unvested, né, as ações, geralmente executivos, quando eles recebem, né, essas bonificações, tem um período, né, que esse executivo precisa ficar com a ação antes de ele poder vender, né, até por um alinhamento de interesse pra que esse executivo tenha um pensamento de longo prazo, né, porque ele trabalha pra que a empresa se valorize e assim, consequentemente, as ações que ele tenha também se valorizem, tá, pra evitar pensamento de curto prazo, mas de longo prazo. Existem diversos programas, né, o que a gente já viu, o programa de três anos com um terço, um terço, um terço, dois anos, quatro anos, cinco anos, não importa. Esse vested significa que já passou esse período, né, o unvested significa que essas ações ainda não passaram esse período definido pelo programa da empresa, faltou alguma pergunta, Marcos? Faltou você dizer o seguinte, vamos lá, tem caso de cliente dentro da SAF que mesmo o unvested está dentro, está dentro do portfólio, vocês estão cuidando, ou seja, ele tinha, sei lá, um milhão de dólares vested, tinha alguma coisa unvested, mas avaliando qual era a empresa, ele conversou, tem isso? Sem dúvida, sem dúvida, e isso acho que é uma, acho que é uma das grandes, os grandes edges que a gente tem e principalmente com essa parceria que a gente tem com você, tá, vocês da Iris, é de de fato olhar tudo do cliente, né, ter uma visão holística, então, por mais que, imagina, nessas ações unvested, que é um exemplo, né, mas eu pego o gancho para falar mais amplo, a gente não esteja fazendo a gestão ativa, né, porque o cliente ele não consegue vender essas ações, a gente está sempre considerando o patrimônio inteiro que esse cliente tem para a gente fazer as alocações, tá, que vai muito nessa linha, né, se o cliente ele tem várias ações num segmento, por exemplo, de tecnologia, talvez faça sentido a gente ficar menos em tecnologia no portfólio que a gente está fazendo a gestão, para não ter uma concentração de risco nesse setor e outros diversos exemplos, tá, então a gente olha o portfólio como um todo. Assim como com vocês a gente consegue ter vocês no circuito para olhar o portfólio no local, né, para que a gente não tenha sobreposição de risco. Sim, exatamente, exatamente. Se ele tinha exposição de ativos internacionais mediante carteira local e começa a fazer diversificação geográfica, tendo uma carteira offshore, naturalmente a gente vai privilegiar no momento que parece ser adequado o resgate dessas posições aqui e aí você fica com o best of breed, ou seja, local e internacional, cada qual, né, com a sua gestão particular. O Otávio fez dois comentários, primeiro ele pediu lá para você trazer se você puder colocar de novo o resultado e ele chama atenção para a correlação entre a curva e o SAP, né, e aí ele deve ter uma boa locação em ações de U.S. vê se você consegue aí. Tá, eu não tenho aqui pronto para mostrar 2021, mas eu tenho os dados de cabeça, tá, em 2021 a performance do portfólio está quase 4%, tá, essa performance em 2021 e você disse que parece muito com a curva da S&P, de fato, o portfólio desse veículo ele consiste em 50% de ações em geral, tá, não é somente o S&P, claro que a gente tem uma boa alocação em S&P, mas o nosso portfólio ele tem uma correlação com S&P de mais ou menos meio 0,60. O que que significa isso, tá, que se quando o S&P sobe, a nossa carteira sobe em 50% das vezes e quando o S&P cai, a nossa carteira cai em 50% das vezes, é só uma métrica matemática, tá, mas a gente tem uma diversificação inteira no portfólio, né, não é só S&P, não tem só Europa, tem Ásia, tem diversos setores, tem diversos temas no portfólio de ações para que a gente tenha uma boa diversificação e a gente não dependa somente do S&P. Além disso, nos outros 50% do portfólio, Otávio, a gente tem outros ativos que hoje funcionam para a gente controlar a volatilidade do mercado, a volatilidade da carteira, não do mercado, desculpa, a volatilidade da carteira para que se a gente tiver cenários de correção, a gente não sofre igual ao índice. Te dou um exemplo claro, a gente tem, eu posso compartilhar novamente aqui, que o drawdown máximo que a gente teve nos últimos três anos, foi esse 13,7, justamente nesse V aqui, que foi fevereiro e março do ano passado. quanto que caiu o S&P? 33% no máximo, o nosso portfólio que é o 13. Então, esse é o nosso trabalho, que se fosse super correlacionado, você nem precisava da gente, você investia no S&P diretamente. Claro, só falando na parte de investimentos, mas a gente tem uma diversificação aqui para ter um retorno com o risco controlado. O Mário é o nosso professor dentro da Iris, mas ele está perguntando de IOF, mas às vezes ele tem a resposta aí na própria pergunta. Se o cliente decidir fazer disponibilidade, ele faz um câmbio, nós temos uma área que dá apoio a câmbio devido aos parceiros, e aí ele faz isso em caráter de disponibilidade, ele tem um IOF aí, que o Mário está dizendo, é 1.8, é isso? Sim. Você tem, é isso, não é? Está perguntando, quanto está o IOF hoje sobre a remessa para investimentos? Então, isso depende da característica dessa remessa, né? O IOF, acho que vocês entendem melhor do que eu, mas quando era uma pessoa física, você manda como disponibilidade, aí é o 1.8, mas quando você manda como investimento, então imagina que você vai capitalizar a sua pique, aí o IOF é diferente, é 0.38, se eu não estou enganado, mas eu não estou certo sobre os números, se é 1.8 ou 1.1, mas eu sei que quando você manda como investimento para capitalizar a pique, é menor, que eu acho que são 0.38, mas eu deixo o disclaimer aqui a confirmar. Legal, Vinícius, eu até teria aí, só para citar, mas você não precisa responder, é uma discussão que a gente tem aqui no mercado local, o mercado brasileiro é muito pouco eficiente, o que significa isso? que os gestores, muitos deles conseguem performar acima dos seus índices de referência, vamos trazer isso aqui para a realidade, fundos de ações que batem em Bovespa, ponto, isso aqui é mais fácil no Brasil do que fora, então, muito menos uma pergunta, muito mais um recado, a SAF, ela entende que isso pode ser verdade em alguns mercados, ela entende que não é fácil você ficar escolhendo fundos, ela escolhe ETFs, os fundos de índices, então, eu acho que a gente tem outros temas onde a gente poderia aprofundar o modelo de gestão, a escolha dos ativos, mas como a gente tem aí quatro minutos por horário limite, eu queria combinar aqui contigo, na presença de todos, e está gravado, depois dá para cobrar você, certo? Sim. Isso é um trabalho contínuo. E tem testemunha também. A ideia de a gente não mostrar a apresentação era para ter uma dinâmica de perguntas variadas, acho que aumenta a probabilidade disso acontecer, mas seria muito bom se a gente tivesse material sobre a SAF, se a gente tivesse alguma coisa junto com o material que falasse sobre o modelo de gestão, e até mesmo resgatar isso que o Otávio pediu, que você pegou, esses são os resultados de 2021. Com isso, eles vão entender um pouco mais quem são as pessoas, e do meu lado eu só pergunto se está sol ou está chovendo. Foi um prazer falar, obrigado por todas as perguntas, obrigado pela interação, Marcos. Gostei bastante de fazer esse papo, de fato tem muitos assuntos que dá para aprofundar, eu acho que a ideia é a gente tentar fazer um bate-papo que seja interessante de assistir, mas no mesmo tempo mais educativo. e claro, gente, quem, as respostas ainda tem dúvidas ou se querem entrar em contato para tirar outras dúvidas, casos específicos, a gente está à disposição através do Marcos e todo o time da Iris e fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição, a gente tem essa missão de fato desmistificar o mercado internacional de investimentos. É isso que a gente faz há mais de 30 anos aqui em Genebra e é isso que a gente está propondo para brasileiros especificamente agora através dessa parceria com a Iris. Então, Marcos, muito obrigado pela oportunidade, aqui está um clima normal, então nublado, chovendo, mas esses dias provavelmente normal, mas esses dias vai ficar bem mais quente e ensolarado ao contrário do Brasil. Foi um prazer, Marcos. Obrigado pelo papo. Obrigado, Vinícius, pelo papo e obrigado a quem participou. Obrigado.